E um idoso de 81 anos foi preso por porte legal de arma de fogo no córrego Palmeirinha, na zona rural de Cuparaque. A polícia militar chegou até o suspeito depois de receber uma denúncia anônima de que ele teria armas em casa e também fazia o serviço de manutenção delas. Durante as buscas na fazenda, eles apreenderam uma espingarda de dois canos, quatro cartucheiras de fabricação artesanal, uma espingarda de chumbinho, uma sacola com chumbo, um frasco com pólvora, um frasco contendo espoletas e três cartuchos vazios calibre .31, um cartucho vazio calibre .32, cinco cartuchos fabricados e carregados de forma artesanal. O suspeito e o material apreendidos foram para a delegacia.